Olá, muito bom dia pra você. Estamos iniciando o Mais Itabaiana aqui pela sua TV Atalaia, a TV do Sergipano. Agradecidos que somos, a sua audiência, ao contato que você está mantendo conosco semanalmente nas nossas redes sociais. Muito obrigado. E vamos aos destaques do programa de hoje. 20 mil motos. Esse é o número fornecido pelo Detran. Itabaiana é uma das cidades que tem o maior número de motos no estado de Sergipe. E a infração mais cometida, a falta do uso do capacete. Isso tem tirado o sono dos agentes da SMTT. Prefeito Valmirio Francisquinho determina tapar buraco em rodovia estadual. E isso foi feito. Você vai saber em qual e como daqui a pouquinho. Nefrologia. Graças a Deus, pacientes que estão necessitando e que necessitam de sessões de hemodiálise já estão fazendo aqui no município de Itabaiana. Voltou a funcionar o centro de nefrologia. E mais, Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura se unem para recolher a grande quantidade de animais nas ruas e nas rodovias. Tudo isso a partir de agora no Mais Itabaiana. Esperando que você tenha um bom domingo, que você esteja nesse momento conosco e que realmente esse domingo seja de paz acima de tudo, nós vamos começar as matérias de hoje do Mais Itabaiana. E vamos começar por outro assunto importante. Aliás, Itabaiana é a cidade com o maior número de caminhões, por isso é a capital nacional do caminhão. É a cidade com o maior número de motos. Dizem que todo mundo aqui tem pelo menos uma moto. Ou pelo menos toda a família. A verdade é que isso tem trazido alguns transtornos para as autoridades do trânsito. As pessoas insistem em não usar o capacete. Assista a reportagem. A capital do caminhão, bem que poderia ser a capital das motos também, né? São tantas motos por aqui que, segundo dados do IBGE, em 2016 foram registradas mais de 23 mil motos rodando em Itabaiana. Número que superou até o da frota de caminhão, que foi de pouco mais de 4 mil veículos. Charles Rodrigues, gerente dessa revendedora, diz que cerca de mil motos são vendidas por ano somente em Itabaiana. O fluxo de motociclista de Itabaiana deve ser principalmente a facilidade de locomoção. O Itabaiana é muito trabalhador. O tempo é muito... É uma preciosidade para o Itabaianense, né? E acho que Itabaiana, quando ela cresce, toda cidade quando cresce, quando ela cresce os problemas. Nós já temos grandes problemas de estacionamento no centro, o fluxo de carro é muito grande. Tudo isso dá uma certa facilidade ao motociclista, ele vai e volta com mais facilidade. E, além disso, tem a cultura da moto de Itabaiana, realmente. O Itabaiana é apaixonado pelo motociclismo. Então, isso fez com que nós, através de estudos de viabilidade comercial, adquiríssemos a bandeira para essa região, que atinge não só Itabaiana, não é privilégio Itabaiana, mas de toda a região do Agreste. Esse grande número de motos é também devido a uma característica típica de várias cidades do interior de Segipto. Por não haver um sistema de transporte coletivo nessas regiões, andar sobre duas rodas é uma solução para o dia a dia das pessoas. E há outro ponto que também favorece a esse número. A moto também serve como instrumento de trabalho. A profissão de mototaxista em Itabaiana é regulamentada por lei desde 2011. Atualmente, existe mais de 500 profissionais inscritos na categoria. É muito importante porque o passageiro anda mais seguro, sabe quem está pegando. Todos os mototaxes que é cadastrado certinho, tem um no coleto assim, tem a identificação aqui, tem aqui atrás. Então, foi mais segurança para o passageiro que está usando, para o usuário. E para a gente também, que a gente se legalizou. Hoje a gente contribui com o INSS, através do SEBRAE, e fica mais assegurado, mais seguro. No caso de algum acidente, alguma coisa que ia acontecer com uma pessoa, ou mesmo uma cirurgia, ou ficar doente, ou neutralizado, tem os direitos da previdência. E antes a gente não tinha, e hoje tem tudo certinho. Mas mesmo com tantas facilidades e benefícios que a moto propõe, ainda assim encontramos motociclistas desobedecendo regras e colocando em risco a própria vida e a vida de passageiros. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte daqui de Itabaiana, carregar passageiros sem o uso de capacete foi a maior infração cometida durante o ano de 2017. A lista também inclui a falta do item de segurança pelos próprios condutores. Infelizmente, temos uma péssima cultura aqui, que está enraizada entre os motociclistas daqui de Itabaiana. Existe uma cultura onde pode-se fazer tudo, onde não se deve respeitar as leis de trânsito, não se deve fazer um trânsito cidadão. E, infelizmente, isso acaba refletindo nas estatísticas tão elevadas. São mais de 1.200 autuações que foram realizadas sem o uso do capacete. A autuação é essa que causa a perda automática da habilitação. Para mudar essa tradição tão perigosa, a SMTT tem investido em campanhas educativas. Estamos investindo muito na educação para o trânsito. Estamos indo às escolas, indo às reuniões de comunidade, para que possamos, a longo prazo ou a médio prazo, seja feita essa mudança de cultura. E estamos investindo pesado mesmo. A educação para o trânsito intensificando a fiscalização, que vale ressaltar, nossa intenção não é autuar o condutor. Nossa intenção primordial é fazer com que ele tome consciência da sua infração. Mas, infelizmente, mesmo com todo o trabalho de educação para o trânsito, os condutores só entendem o poder da caneta. Aí, o poder da caneta tem que ser utilizado. Lições que o mototaxista Luciano Souza vai levar para sempre. Foi a proteção do capacete que o salvou de um acidente grave. O colega estava na minha frente e ele reduziu bruscamente a velocidade. Logo no quebra-mola. Eu tive que passar bem. Eu tinha duas escolhas. Ou passava por cima dele ou... E ele freou em cima do quebra-mola. Eu também tive que frear por causa disso, da freada. Eu caí, bati a cabeça no chão. Mas, graças a Deus, eu estava com o capacete. E ele fez o seu trabalho, amorteceu a queda. E, por isso, eu não tive danos maiores. Pois é, rapaziada. Vamos usar o capacete. Além de proporcionar e provocar uma multa pesada no seu bolso, o não uso do capacete pode lhe trazer sérios prejuízos. Claro, na ocorrência de um acidente, por exemplo. Ele protege a sua cabeça. Então, isso é uma recomendação de quem verdadeiramente entende de trânsito. Mas, uma importante reportagem no programa Mais Itabaiana, deste domingo, voltou a funcionar o centro de nefrologia de Itabaiana. Depois de idas e vindas, ficou constatado que o problema não era na água. Eu sei que, durante todo esse tempo em que o centro permaneceu fechado, A prefeitura de Itabaiana foi quem arcou com todas as despesas relacionadas com o transporte e toda a estrutura para que os pacientes fossem transferidos para Aracaju. Mas o sofrimento era muito grande. Agora, pelo menos, eles estão fazendo na própria cidade. Após quatro meses de interdição, o centro de nefrologia de Itabaiana voltou a funcionar esta semana. A clínica trata de pacientes renais crônicos do município que são atendidos pelo SUS. Em setembro de 2017, o centro foi interditado pela Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, devido a suspeitas de problemas no sistema de tratamento de água para hemodiálise. Conseguimos retornar e praticamente começamos ontem esse retorno. Como eu estava, a nossa preocupação maior no começo foi onde alocar esses pacientes. E isso fizemos já naquele domingo, que foi o momento que a vigilância chegou aqui. E conseguimos alocá-los, o grupo com essa preocupação, em Aracaju. Inicialmente no Hospital do RIM, onde recebeu 40 pacientes nossos. A gente aqui até agradece em público à doutora Andréia por essa manifestação de tê-los recebidos. E o restante dos pacientes, mais ou menos 95, na nefroclínica. E aquele momento foi a nossa maior preocupação, dos pacientes fazerem a diálise e não terem interrompido o seu tratamento. Depois foi a vigilância com os detalhes mínimos que elas vinham colocando, o tipo de membrana e a coleta da água, onde nós vínhamos fazendo os nossos testes e vínhamos percebendo que os nossos resultados já vinham dando normais. E a partir desse momento foi que a gente percebeu que o pessoal do LACEN tinha uma dificuldade realmente nessa resposta desses exames. Tanto é que foi feito em Aracaju, em Recife, em Maceió e por fim em Minas Gerais. E finalmente, vamos passar a borracha nisso, a gente conseguiu que eles, o LACEN, desse um resultado positivo, já que os nossos já vinham dando e pudemos retornar no dia de ontem. O tratamento foi bom porque a gente está salvando nossas vidas. O médico ajudou a gente demais aqui, a CEMED está excelente, voltou a funcionar tudo bem, graças a Deus. E agradecimento a Deus e ao doutor Roberto, que cuida bem da gente aqui. O tratamento é excelente, deu o nosso apoio muito bom lá em Aracaju, foi bom o tratamento, é excelente lá também. Acolheu a gente, deu apoio a todos, perigual, não teve diferença, todo mundo bem. O apoio do médico muito bom, a equipe toda, as enfermeiras, tudo excelente, a região é ótima pessoa, trata a gente bem, o carinho, tudo bem. Aqui está excelente, o tratamento VIP. Durante o período de interdição, a Secretaria de Saúde de Itabaiana remanejou os mais de 130 pacientes do município para clínicas especializadas em Aracaju. O apoio da Secretaria foi com relação aos pacientes serem absorvidos nas clínicas de Aracaju. O serviço foi terceirizado para Aracaju para não restringir nenhum tipo de atendimento, que são pacientes que não podem ficar sem realizar a hemodiálise. E a gente ofereceu o transporte tanto aos pacientes quanto aos acompanhantes e para a equipe técnica da clínica, que estava fazendo o atendimento lá em Aracaju. A secretária adianta que o número de vagas para a hemodiálise pode aumentar nos próximos meses. No final de dezembro, saiu uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece o aumento do teto de financiamento do serviço da nefrologia. E a gente vai ter que ofertar mais vagas. Inclusive, tem 10 pacientes internos no UZE esperando para ser absorvidos pelo serviço e sair do hospital, porque eles estão hospitalizados apenas para fazer a sessão de hemodiálise. E como a clínica aqui estava fechada, esses pacientes estavam ainda no ambiente hospitalar para garantir a vida, porque eles precisam desse serviço. Que bom, né? Graças a Deus, a normalidade voltou também a esse setor aqui em Itabaiana. Chegou a hora de uma paradinha. O nosso intervalo é quase nada, é rapidinho. A gente volta já. Chegou a hora de uma paradinha.